Estamos aqui em João Pessoa, que ao meu lado está o cidadão e empresário Rinaldo do Sacolão, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Rinaldo que coloca seu nome à disposição do partido como pré-candidato a vereador. Rinaldo, como você justifica esse desejo? Como foi que surgiu essa vontade, esse anseio de representar o povo de João Pessoa na Câmara Municipal? Existe uma cobrança, uma carência muito grande por parte da comunidade e não ter candidatos que eles acham que merecem o voto. Então, essas pessoas ficam cobrando a presença de pessoas de bens para poder ter uma opção de votar. Rinaldo, você que conhece bem João Pessoa, demonstra conhecer bem pelo seu interesse no bem-estar social da população, qual a sua mensagem ao povo de João Pessoa para uma perspectiva de futuro bem melhor? Afinal de contas, estamos atravessando crises de várias naturezas. Crise de água, crise hídrica, crise econômica, crise política, enfim. É como você se dirigir ao povo de João Pessoa para um futuro melhor, uma mensagem para uma perspectiva melhor? A população tem que se conscientizar que quem tem um poder na mão é ela. E eles têm que fazer por onde valer esse poder do voto. Não pode desistir jamais. Tem que ter sempre a esperança e tem que ter pessoas boas, assim, como eles ficam cobrando de mim e de outras pessoas, para poder, eles tentarem mudar. A mudança vem através do voto. Você está pré-candidato por qual legenda? É o PMN. A gente está no PMN. Então, com relação à atual administração, qual a avaliação que você faz? Não só como pré-candidato. Eu me refiro ao prefeito Luciano Cartacho. Não só como pré-candidato, sobretudo como cidadão. Qual a sua avaliação da atual gestão? O prefeito tem feito uma boa gestão. Tem algumas coisas a melhorar, mas ele está se esforçando. E acredito que ele vai conseguir cumprir o papel dele até o final do mandato. E é uma pessoa que a gente vê que está se esforçando, está procurando melhorar.